Como ser motorista da SAMU, é isso mesmo pessoal, dessa unidade aí de saúde e pronto-socorro SAMU como é que é ser, como ser motorista, como entrar na SAMU como motorista, vou estar falando para vocês aqui nesse vídeo, tá bom? Antes disso, curte, comenta e compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho para novas notificações de vídeos futuros, comenta bastante suas dúvidas e suas opiniões que sempre quando eu posso, estou respondendo a todos vocês, se inscreve no canal, é importante você se inscrever no canal dá o joinha no vídeo para eu entender que é relevante para você esse vídeo, tá pessoal? E vamos lá ao vídeo, pessoal, cada estado tem ali a sua legislação, cada estado tem ali o seu modo de entrar tem estado que é por concurso público, o que eu estou falando é especificamente motorista, tá bom? tem estado que é concurso público, você só entra por concurso público, mas tem estado que é por QI QI o que é isso? Quem indica. Aqui na Bahia era por concurso público, agora aqui, por exemplo, aqui na Bahia é QI, quem indica, certo? A maioria dos motoristas que estão ali são indicação de vereador, de deputado a maioria são de vereadores, tá? Você conhece algum vereador, algum político, principalmente se for um político da área da saúde, pode estar te indicando ali você entrar, tá bom? Para você entrar especificamente na SAMU, no concurso, para o concurso você tem que ter a categoria D, todos os requisitos mas quando você tem indicação de algum vereador, de algum político, você precisa ter habilitação, nem que seja a B você tiver a B, habilitação a B, só B, você entra lá para trabalhar na área da saúde, alguma secretaria onde tem as ambulâncias da SAMU, para dirigir a ambulância você tem que ter a D, tá bom? Mas se você tiver só a B, você entra e em vez em quando você pode pegar a ambulância para levar em um lugar fazer a manutenção, fazer uma lavagem, mesmo com a B, tá bom? Por que eu falo isso? Porque eu conheço pessoas, tem colegas meus que trofam com indicação de vereador e a pessoa só tem B, categoria B mesmo assim pega a ambulância do SAMU, para estar levando para fazer uma lavagem, para fazer algum conserto e tal tá bom pessoal? Qual é a polícia que vai parar uma ambulância da SAMU, assim, com um cara dentro e tal? Porque as pessoas sabem, né? Que ali já é um órgão público e tal, então evita problema, certo pessoal? Então, é por indicação aqui na Bahia, valeu? Tamo junto!